O sol nascente Eu vim pra cantar na triste história Minha garota me abandonou Numa estação de trem Sobre o céu de luz Sobre o céu de luz Vamos lá! Um dia sol nascente Eu vim pra contar minha triste história Minha garota me abandonou Numa estação de trem Sobre o céu de luz Sobre o céu de luz Eu vou bater Eu vou bater E vou quebrar A tua janela E colar Com os bêbados Pelas ruas E muda Sobre o céu de luz 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 Ah! Ah! Clama a razão Só no céu de luz Só no céu de luz A dança das minhas lágrimas Só no céu de luz E toda minha desgraça Só no céu de luz 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 Is it you, my son? Can I never tell me Kissed you? Is it you, my son? Ele me diz Que eu tô Sozinho Só no céu de luz Só no céu de luz A dança das minhas lágrimas Só no céu de luz Em todas minhas graças Só no céu de luz 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 O céu de luz A dança das minhas lágrimas E o céu de luz Só no céu de luz Só no céu de luz Só no céu de luz Pelo ficar Que se me separa O céu de luz Tchau, tchau. 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 Tchau.